Gente, bom dia. Hoje de hoje nós vamos fazer um shampoo pra crescer o cabelo, tá bom? Mas vamos trazer o shampoo de babosa. Eu vou explicar direitinho, porque disse que eu não expliquei. Aí um dia que eu fiz o shampoo, eu expliquei direitinho. Então eu vou explicar. Nós vamos pôr utilizar mais o shampoo, tá? Pôr ele mais forte. Esse shampoo é de babosa, não é propaganda. Ele é baratinho, 5 reais esse shampoo. Nós vamos colocar babosa nele, gente, pra ele ficar mais forte. Entendeu? Pra crescer o cabelo e dar briga. É isso. Vamos fazer o shampoo. Com esse shampoo de babosa. Tá bom, gente? Eu agredi babosa. Com a babosa. Nós vamos pôr babosa. Um pouquinho desse óleo de abacate aqui. Vocês lembram desse óleo de abacate? Um a cinco gotas de óleo de copaíba. Vocês não tem noção. O que é esse óleo? Olha o tanto que eu já usei. Eu uso no rosto. Põe no creme, uso no rosto. No cabelo. Pra dor. Machucado. Pinga isso numa ferida? Depois vocês me contam. Manda no comentário. Eu não tô fazendo pagantes aqui não, gente. Comprei na minha casa. Mas eu uso demais. Põe no café. Põe no chá. Uma gota. Porque um fedor, mais melhora. Mais melhora, gente. É isso que eu tô explicando. Isso aqui cura ferida. É óleo de copaíba. Tá bom, gente? Eu vou pôr no shampoo. Eu tomo óleo de copaíba. Eu brossei. O que eu tô falando, tá, gente? Vou baixar aqui pra vocês poderem ver. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos bater essa babosa. Essa aqui eu vou acabar de usar ela porque ela já tá acabando. Acabar de usar ela. E vou usar ela no meu rosto, tá, gente? Eu não desperdiço a babosa. Porque a babosa é muito boa. Muito ótima. Eu não desperdiço mesmo. Entendeu, gente? Olha aqui, gente, a carne. Olha a carne, essa babosa. Ó. Isso tudo aqui é saúde, a vida é tudo, gente. Tá? Entra aí no YouTube, na internet. Vocês vão ver falar da babosa aí, tá bom? Ó isso aqui. Aí, gente. Olha o que eu preciso fazer. Vocês vão raspar, hein? Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui já dá pra mim poder pôr. Mas eu vou pôr mais um pedaço dela. E eu vou ter que tirar do shampoo. Porque o shampoo, ele tem muito shampoo aqui, gente. Entendeu? Tem muito. Vocês tiram esses negócios pretinhos aqui, ó. Tá? O shampoo tem muito. Então, eu já vou tirar um pouquinho dele. Por quê? Porque senão não vai dar pra pôr, gente. Eu tô explicando direitinho. Aí, como é que é aqui, ó. Vocês vão pegar aqui. Deu no começo, eu expliquei. Vou pôr mais. Vou fazer tipo bomba. Entendeu, gente? Tipo um negócio bomba. Isso é vitamina pura, gente. Vitamina pura. Ó. Eu podia jogar isso aqui dentro, gente. Mas eu não vou fazer isso. É porque eu quero bater. Ó. Tá bom? Eu quero bater. Pra vocês poderem ver. Gatir, gente. Eu vou tirar um pouquinho desse shampoo. Ó. Porque senão não tem que dar pôr. Olha aqui. Tá? Vou ter que tirar um pouquinho dele. Eu vou jogar essa babosa aqui dentro. Tá bom, gente? Eu quero mais babosa do que shampoo. Eu posso fazer depois, em outro vidro. Vocês entenderam o negócio? Então, eu tô explicando aqui, gente. Pra ficar explicadinho. Ó. Vocês vão colocar a babosa dentro do shampoo. Ó isso aqui. Ó isso aqui, gente. Você vai ver que é que é cabelo crescer. Ângela, pra você ir, ó. Passa no seu cabelo que você vai ver, Ângela. Tá bom? Usa aí. Vai ver que é cabelo crescer. Copaíba. Tá, gente? Eu não estou exagerada. Tá, gente? Já viu? Ele é super consistente. Eu vou pedir ao Roberto comprar mais. Como eu não gosto de ficar sem ele. Porque ele é bom pra machucar. É bom pra tudo. Gente, o óleo de abacate. Tá vendo aí, ó? Tem tudo dentro. Olha como é que ele ficou preto, tá? Isso aqui vocês passam no couro cabeludo e vai pro abraço, gente. Isso é ótimo. O que vocês vão fazer? Vocês vão tampar. Tô explicando. Por isso que eu vim fazer ele de novo. Olha aqui. Olha ele aqui. Olha aqui, gente. Olha pra onde que a babosa foi, gente. Olha aqui. Repara. Agora, olha esse aqui. Vocês vão fazer isso aqui. Muito fácil, gente. É a coisa mais fácil. Vocês vão fazer isso aqui. Babosa tá toda aqui, gente. Toda. Por isso que eu expliquei. A vitamina tá toda aqui. Não precisa expor mais nada. Só a babosa é a vitamina. Eu coloquei o óleo de copaíba, gente. Que ele é muito ótimo. Muito bom. Tá bom? Deixa eu pôr o fulinho aqui. Pra não virar, né? Se sobrar o shampoo, gente, coloca mais babosa. Olha como é que o shampoo é consistente, gente. Repara. Olha aqui. Olha como é que ele é. Olha pra vocês verem. Tanto que ele é consistente, gente. Olha aqui. Não vai dar pra pôr em couro. Tá bom? Aí. Não vai dar. Viu? Já tá. Já eu vou fazer pra minha nora. Aquela ali. Vou dar pra ela. Aquela cabideira tem que crescer. Tem que crescer esse cabelo aí, viu, anjo? Gente, olha isso aqui. Repara. Babosa. Tá? Se vocês não quiserem comprar o creme de babosa, O shampoo de babosa, não precisa. Vocês fazem isso no banheiro, gente. Ficou assim? Abaixou todo? Faz isso. Eu sempre explico isso aqui. Faz isso. Tá bom? É isso aí, gente. Inscreve no canal. Deixa seu like. Reparou alguma coisa em mim, gente? Reparou? Não vai ter que reparar. Eu só vou falar. Com quantos mil que três? Quatorze mil inscritos eu vou falar. Tá bom? Repara. Tem alguma coisa em mim aí. É de bom. É bom, gente. É isso aí, gente. Tá pronto o meu shampoo bomba. Vai crescer o cabelo. Gente, isso é vitamina pura. Tem que só babosa. Vocês viram tanto o shampoo que eu tirei? Eu expliquei direitinho. Se quiser que eu explico de novo. Só falar. Tá bom, gente? Isso é cinco reais. Esse vídeo. Eu não compro campo caro. Não compro campo caro. Só o bistrata eu não aguento comprar o bistrata agora. Agora eu não aguento. Mas eu amo o bistrata. Não vou achar nada com o bistrata. Eu sinto muito. Eu não tenho que falar, não. Tá bom? Tá pronto. Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like. Eu esqueci de passar. Parei pra você escolher. Passar, esqueci. Tá bom? Colo, pescoço. Gente, eu esqueci aqui. Desculpa. Fico conversando. Ai, madame. Conversou muito. Eu prefiro explicar, gente. Direitinho, no começo. Porque dizem, não pode explicar no começo direitinho. Gente, é só pôr babosa. Não pode usar qualquer shampoo, qualquer um. Gente, isso aqui, antes de vocês usarem o rosto, vocês faem isso aqui. Coçou. Não use lugar nenhum. Tá bom? Antes de vocês usarem, vocês façam. Faz o teste. Vai alérgico, vai testa alérgico. Ai, gente. Vocês dão piada, gente. Ai, ó. Tá bom? Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixa seu like aí. Obrigada. Compartilha esse vídeo aí. Beijo. Tchau, gente. Os inscritos estão nem se vão. Falar nisso, gente. Porque eu levantei aqui. Tô vindo aí com a depilação. Tá bom? Beijo. Tchau. Com Deus.